Música Para a primeira opção vocês vão precisar de um pedacinho de papel vermelho ou na cor que vocês quiserem vamos pegar e dobrar esse quadradinho ao meio e com uma tesoura fazer um coração assim que o coração estiver pronto vamos pegar um palito de dente e colar com um durexzinho atrás e assim podemos encaixar em alguns sanduichezinhos Música Para fazer algo mais divertido vamos fazer alguns bigodinhos para colocar em canudos eu vou deixar o molde lá no blog para vocês então é só vocês passarem por um papel preto depois cortar e colar no canudo Música Para essa opção vamos precisar de papel colorido ele tem que estar cortado em quadrado todos do mesmo tamanho vamos enroscar e colar com um pouquinho de durex assim a gente faz um cone e podemos colocar tanto pipocas, amendoim, alguns biscoitos tudo para servir aos nossos convidados Música 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 E aí E aí